Oi amadas e amados, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mandando beijos. Já era pra não ter gravado esse vídeo faz tempo, mas eu tava enrolada com o envelopamento dos móveis aqui, né? Inclusive hoje a minha gente já gravou um pouco sobre o envelopamento aí e mais pra frente vai pro ar. Aí eu tirei um tempinho pra gravar pra vocês, tô aproveitando que o de hoje tá dormindo, ó. Tô aqui pertinho dele de olho e é bastante gente, ó. Mas assim, se o seu nome não tiver aqui, é só vocês me cobrar, quem quiser, né? Que eu mando beijo no comentário, que assim que sobrar um tempo eu gravo outro vídeo e nesse outro vídeo eu falo, porque é muita gente, gente. Então me perdoe se eu esquecer de alguém, porque eu fui pegando os nomes no comentário. Pessoal que tá comentando e infelizmente às vezes a gente acaba pulando, esquecendo algum, né? Mas não é por maldade. E a primeira da lista, ah gente, esse é o modo meu de agradecer a presença de vocês, tá bom? Todos vocês são importantes, tanto as pessoas que não comentam também, que são mais tímidas, todos têm importância no meu canal. A primeira da lista, que eu vou tá mandando um beijo especial, né? É pra todo mundo, mas a primeira da lista que é a Sara Ferreira, que eu tô devendo um beijo, ó, faz tempo, Sara, me perdoe, ó, beijo especial pra você. Pessoal do Instagram que tá me seguindo, Salete, Gisele, Silvana, Gekele, Rosana Oliveira, agora o pessoal do YouTube mesmo. Fernanda Carvalho, Andréia, Roberta Batista, Sofia, Maria Helena, Paulinha Lima, Daniela e Dani, Luz Simone, Isabela Araújo, Marcela, Simone Pereira, Lenice Pereira, Ana Paula, Carmen Lúcia, ó, lembrei de você de novo, Carmen. Marina, Marina, Sueli Damasceno, Sueli e suas netas, né? Uma das netas dela é Mariane, a outra eu acabei esquecendo o nome de novo, né? Eu sempre esqueço, é, Marina Parreiras, Elane Lima, Criudete Bispo, Cidinha, Aline, Edna Maria, é, Jaqueline Rocha, Rogério Nascimento, Carla Machado, Gisele Nascimento, Cícera, minha mora, Jéssica Costa, Tamo Machado, Maria Sena, Jaqueline Cristina, Noemi de Souza, Elisângela de Belo Horizonte, é, Jaciane Santos, Rosimar e Silva, Fernanda Soares, Tatiane Freitas, Daniela Fernanda, Rosália Murici, Alessandra Gomes, Vênus Lima, Tereza Vaz, Silvinha Mendes, Isabela Santos, Thalita Pólido, Kelly Cristina, Cristina Juliette, Cristina Penha, Graciela Arruda, Angélica Inocêncio, Lê Oliveira, Josefina Muniz, Carla Michela, é, Marúcia, Maria Cordeiro, Diana Beatriz Santos, né? É, Fernanda Maciel, Jussara Snabo, é, Cláudia Claudinha, Carmen Louvera, Roseli Santos, é, é, Minha Mãe Grolinha Domingos, Maria de Fátima, Solange, Solange, né? É, Clarice Lopes, Alice Lima, Verônica Faria, Fabiana Araújo, Renata Camilo, Rosalita Gomes, Dili Santos, é, Darlene Lima, aqui de Pedralva, né? É, é, Tia Lúcia, Karina e sua irmã Mariana, Mariana ou Mariane? Acho que é a Mariana, a, do canal lá. Juliana Andrade, Sara, a mãe do Isaac, né? É, Diane Souza, Lucy Greide, que tá sempre me acompanhando aí, Gabi Silva, Alda Queiroz, Sueli Maria, Maria Aparecida, Elaine Carvalho, Marlene Álbano, José Silvestre, Poliana, Regina Cogutti, seu filhinho Brian, Elânia Oliveira, Leila Amália, Graciela Arruda, se eu repetir algum nome, me perdoe, Márcia e sua filha Isabela, É, Grace Kelly, não sei se eu já falei, Leila, ao, gente, eu escrevi aqui agora, eu não tô, Ah, Leila Amália, gente, a minha letra é horrível, nem eu tô entendendo, Cíntia Bartelli, Rogério Salvador, Rogério é Salvador, né? Rogério é o Rogério agora, hein? Rogério Salvador, eu acho que é Rogério, Salvador ou Rogério, Olha, minha letra tá péssima, É, Cacau Nunes, Ana Lúcia, Marcela Camaceto, Jocelyn, Érica Freire, Eliedna Brandão, Elisângela Rodrigues, Gisele Nascimento, Clarice Grauser, Giovana Gonçalves, Fernando Soares, Letícia e Wellington, né? Agora tem um nome aqui, gente, que eu não tô sabendo pronunciar, Me pediu abraço, acho que é Avaquim Lafe, uma coisa assim, Mas enfim, o que vale a intenção, Maria Aparecida Pereira, Ivone Bueno, Jussara Isabo, Vera Santos, Carine, ah, Carine Mariana, Agora lembrei que eu já falei na outra folha, Solange Gomes, Elisângela Passos, Gente, eu erro assim, porque eu gosto de mostrar a verdade mesmo, A gente é ser humano, a gente erra, então se eu falo errado, Alguma coisa, algum errinho assim de gravação, Eu mando assim mesmo, Lu Santos, Linha Santana, Sueli Maria, Que sempre tá comentando nos vídeos também, Ana de Minas Gerais, Letícia Delfino, Alda Queiroz, Israel de Castro, Wallace da Silva, Eliane Carvalho, Elinha Lima, Fátima, Fátima quem? Darcy Cristina, Ou Tarci, Acho que é T, né, Darcy, Tarci Cristina, Márcia Rúbia, Janete Prado, Lenice Gonçalves, Jociane Santos, Má Santos, Diana, Geni, Cidinha, né, do Diário da Cidinha, Aline, do Prox por Aline, Mariana Catec, Marcelo, Marcela, Marcela, sempre comentava nos meus vídeos aqui, Vieira, Angélica Franco, Marlene, Marlene, Camila Soares, Maria Coutinho, Mara Alves, Danusa Moraes, Lu, Débora Ribeiro, Craig Lira, Regilena, do Carmo, sempre tá marcando presença também nos vídeos, nos comentários, né, Bianca Ramos, Karine, Manoela Carvalho, Mari Cordeiro, Ela Leal, Creciane Bandeira, Brilho de Infância, Alice Lima, Rogério Salvador, eu acho que aquela hora era Rogério, agora é Rogério, Simone, Luciana, Mili Souza, Flor de Lótus, Nadine Souza, Maria Leoneide, Dara Gonçalves, Vera Lúcia, Martins, Patrícia Santos, Dicas Durão, André Almeida, Celeste Muniz, Regilena, do Carmo, tem situação de custo, não, eu já falei, tô anotando de novo, Bianca Mariano, Daniela Fernanda, Casal Matuto, Rosa, Rosa Edna Mar, Rosa Edna Mar, Lea Santos, Marúcia Amâncio, Creudiana Apoliano, Claudinete Costa, Elane Silva, Mari Neves, Joinville, Fabiana Araújo, Lupécia, Juleica Santos, Ana Maria, do bairro Belo Ramo, Verônica Soares, Belo Ramo, aqui de Pedralba mesmo, gente, Verônica Soares, Eutico Gabriel, acho que é assim que fala mesmo, Jaqueline Nóbrega, Fernanda Ribeiro, Manu, Juliana Correia, Ana Kelly, acho que eu já falei isso aqui, Mari Neves, falei, acabei de falar ali, e Silvinha Mendes, então é isso, gente, é muita gente, alguns nomes eu devo ter repetido, alguns eu devo ter deixado, vocês vão me lembrando, e me perdoem os erros, porque é muita gente, porque é assim que eu faço, eu vou no comentário de cada vídeo, eu vou anotando nomes, só que as pessoas, às vezes comentam em vários vídeos, e eu acabo esquecendo que eu anotei o nome, eu vou lá e anoto de novo, mas o que vale a intenção, é a forma de eu se prestar o meu carinho por vocês, então é isso, eu quero agradecer a todos vocês, a presença aqui no meu canal, dizer que eu estou muito agradecida a Deus, e a vocês, porque o meu canal está crescendo, e agradecer a vocês, por todo o carinho que vocês têm por mim, pela minha família, pelo Joy, dizer que cada um de vocês, é especial para mim, porque o meu canal está crescendo graças a vocês, então a gente tem que aprender a ser grata, eu sou grata, muito grata mesmo, por ter vocês aqui comigo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse vídeo mandando beijos, que os beijos meus toquem, os corações de cada um de vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.